Sacona Cristina, desde recebeu, Juliana faz o levantamento, encheu a mão pra virar e colocar no chão Daniela Scott pra finalizar o primeiro set. 25 a 17 pra equipe do Praia, clube tem 1 a 0 no jogo, 7 points. No levantamento, cobertura funciona, Camila Adão faz o levantamento pro ataque da Michelle, bloqueia, amortece. Toque na rede do Praia, na verdade, invasão por baixo do Praia, segundo, do Praia não, de São Bernardo. Então é fim de sete. É isso aí, a marcação foi feita pelo Gediel de Carvalho, segundo o arco. Fechado o segundo sete, 25 a 21 pra equipe do Praia, praia clube, faz 2 sets a 0. Sacou, Daniela. Masso recebeu o levantamento da Kátia, Masso vai pro ataque, bloqueio pra cima dela. Marjorie tocou, Masso passou, contra-ataque, pode acabar o jogo, levantamento pro ataque da Mayara. Defesa da Fernanda, Tene, Masso, cobertura da Daniela Scott. Camila Adão fez o levantamento, Daisy, linda defesa da Tene, contra-ataque, Kátia pra Massa, encheu a mão, bloqueio pra cima dela. Bola não cai, tá valendo. Contra-ataque, Camila Adão trabalhou com a Letícia, bola não cai, bom rali. Mayara, Camila Adão faz o levantamento pro ataque da Daisy. Taca no bloqueio pra finalizar o jogo. 25 a 16, o terceiro sete pro Praia Clube. 3 sets a 0. Com passagem 25 a 17, 25 a 21 e 25 a 16. Com passagem 25 a 18, 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 25 a